E quais foram os desafios, assim, de vir pra São Paulo, né? Você se mudou do nada praticamente, entrar num clima de startup que antes também você não tinha, né? Sim. Então, o clima de startup, pra mim, é como se eu tivesse me achado. No Rio Grande do Sul, a gente não tem esse clima tão empreendedor, assim. Em São Paulo, pelo menos as pessoas que eu conheci desse universo, eram tudo acelerada como eu. Então eu me senti muito confortável, sabe? Porque a minha família, todo mundo era assim, tipo, ah, vai continuar trabalhando? É 10 horas da noite, é sábado, domingo. E quando você trabalha, você empreende, você não tem horário, você só quer fazer, você tem um objetivo, você quer conquistar. Então, pra mim, foi algo muito acolhedor, de certa forma, porque eu vi muita gente nesse mesmo pique que eu. Então, foi algo, assim, mais gostoso mesmo de poder focar na minha carreira. Mas a gente tem essas dificuldades, realmente, de não estar com a família aqui, né? Porque, assim, eu tenho muitos amigos, hoje, aqui em São Paulo, mas eu deixei muita gente lá. Então, eu deixei toda a minha família, muitos amigos. Então, às vezes, a gente sente falta, sabe? Aquele encontro de família no domingo, que, assim, no Rio Grande do Sul é todo domingo, tem chocato na casa de alguém. Então, assim, algumas coisas, assim, que a gente sente falta, mas faz parte, sabe? Eu vejo que a gente, com algumas mudanças... E agora vem um papo de velha, tá? Porque é muito engraçado. Com algumas mudanças na internet, a gente vai vendo que fica muito mais fácil. Uma vez que eu fui, meu irmão, eu comentei, né? Eu fui em 2015 morar com ele um tempo lá. Já tinha FaceTime e tudo mais, mas alguns anos anteriores eu fui viajar, visitar ele. Era horrível. Pra tu ligar pro meu pai e pra minha mãe, era só ligação mesmo e era caríssimo. E, tipo, não tinha vídeo e nem nada disso. Quando você começa a pegar umas mudanças, assim, facilita muito mais a vida, sabe? Então, hoje, eu ligo frequentemente pra família, faz vídeo, faz alguma coisa. Então, fica muito mais fácil, você sente um pouco mais esse conforto. E também é um pulo, né? Pra ir pro Rio Grande do Sul, um pulo, uma hora e meia de voo, é bem tranquilo. É só a gente se acostumar mesmo. E hoje, como é na lista de investimento, o que você faz na prática? Assim, na prática mesmo, a gente acaba fazendo muita coisa, né? Porque a gente fala assim, empresa em crescimento, principalmente quando é pequena, e eu já tô bastante tempo na Suno, a gente vai acumulando muita coisa, vai acumulando muita função. E não é por mal, mas é por você estar muito tempo na empresa, você sabe como muitas coisas funcionam, e acaba que você consegue resolver antes. Mas o meu foco hoje é, basicamente, na parte de analista de investimentos. Então, cubro alguns tipos de ativos, eu faço acompanhamento com esses ativos, e faço relatórios semanais de recomendação, acompanhamento, ou sobre algum outro ativo específico que esteja nesse meu radar. A gente faz muito conteúdo para redes sociais também, de lives, tanto de entrevistar alguém no mercado, como levar alguma informação no mercado. Eu acabei me tornando head da parte de educação básica mesmo, onde a gente faz toda a curadoria de conteúdos educacionais mesmo básicos, fora um pouco desse nicho de investimentos. É a pessoa que nem pensou em investir ainda, porque ela tá com dívida, ela não sabe como economizar, não sabe como organizar o dinheiro dela. Então, eu ajudo a organizar tudo isso. Os conteúdos não são todos eu que faço, mas eu ajudo. Tem cursos, a gente tem vários frentes também, as coisas são tudo um pouquinho interligadas. Então, eu consigo direcionar conteúdos para os nossos cursos, às vezes gravar o conteúdo também, para a parte do nosso site, redes sociais também. Então, a gente vai fazendo toda essa mescla. E é um pouco disso, assim, de forma geral. Mas a gente acaba atuando em redes sociais, a gente criando post, fazendo participação daqui a pouco, na parte de notícias, dando entrevista. Então, é um monte de coisas que a gente vai se envolvendo. E, Gabi, você é super coringa, né? Pelo que eu tô vendo. Você consegue fazer muita coisa, enfim. Como que você divide o seu tempo? Você tem quase duas cadeiras na sua, mais no Instagram que você tem. Você é bem ativa no Instagram. Então, como que você divide e faz toda essa gestão de tempo? Ai, não sei. Às vezes, eu acho que é alguma loucura da minha cabeça, assim. É um pouco complicado. É aquilo. Você só consegue fazer se você gosta. Porque a gente trabalha muito tempo. E, se você não gosta, você não vai conseguir se dedicar, sabe? Não são oito horas por dia, cinco dias na semana. Basicamente, eu acordo já. Eu sei que eles não deveriam fazer isso, mas eu acordo já, entro em rede social, vejo que eu preciso responder. Já vou respondendo no inbox, fazendo ao longo do dia. Rede social, para mim, não é diversão, é trabalho, né? Então, assim, eu vou fazendo ali, fico mandando. A gente acaba se envolvendo com algumas outras pessoas que também conseguem auxiliar em algumas outras atividades. Mas é um pouco disso. E eu gosto dessa questão, desse dinamismo de fazer várias coisas. Para mim, parece que eu me torno mais produtiva quando eu estou fazendo um monte de coisa. E até foi uma coisa que eu falei. A primeira vez que eu fui conversar com o pessoal no assunto, eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança. E eu preciso ser desafiado, fazer uma coisa diferente, aprender uma coisa nova, porque senão aquilo fica estagnado um pouquinho para mim, assim. Algumas pessoas gostam de seguir só uma coisa, sendo muito especialista naquilo, mas eu gosto de ir testando outras coisas. Isso acaba me trazendo outras oportunidades dentro do assunto, também, para eu participar de outros projetos. E o que vai me deixando com essa função um pouco mais coringa, porque eu sou curiosa, vou me envolvendo, gosto de dar opinião, sabe? Eu vou dando opinião para um monte de gente, falando assim, eu sei que a minha opinião não vale nada para vocês, mas eu acho isso, 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 isso. Façam o que vocês quiserem, sabe? Então, eu gosto de fazer isso. E o pessoal, assim, a gente tem um bom relacionamento lá dentro, a cultura é muito aberta para isso. Então, eu acabo que vai nesse meu natural mesmo. E você acha que ser curiosa, assim, consegue te fazer, te destacar dentro do assunto? Com certeza. A curiosidade, ela é uma característica muito necessária para você ser analista de investimentos. O analista de investimentos, ele precisa de uma pessoa proativa e curiosa, porque as informações não vão vir até você. Você vai precisar sentar no computador, sem ninguém te mandar alguma coisa, ficar horas e horas buscando informação, olhar, peraí, mas o que é isso? Deixa eu buscar mais. Então, são características que são desenvolvidas já nesse tipo de profissão. E se você não é assim, e não tem problema não ser assim, tem pessoas que realmente acabam não sendo, você precisa ter isso. Isso acaba te desenvolvendo muito mais para isso. Só que eu vejo que, às vezes, a minha curiosidade, ela acaba sendo um pouquinho, ela está dentro da empresa da Suno, do que para outras empresas. Então, eu acho que é por isso que, às vezes, eu vou me envolvendo muito mais em outras atividades dentro da empresa do que me especializando tanto na parte de investimentos. Porque até essa minha função mais de rede de educação básica, e meu trabalho, ele é muito mais compilar também o que alguns dos outros analistas estão buscando. E, claro, eu cruzo com o que eu vejo dentro das minhas análises, mas é um pouco mais embasado com as skills deles, que eles ficam ali realmente buscando as informações dessas empresas. Enquanto eu acabo, às vezes, me envolvendo muito mais internamente. É um pouquinho confuso, mas eu gosto. E agora, falando profissionalmente, né? Você está crescendo muito, você ainda tem muita energia, né? Quais são as suas ambições? O que você quer de próximos passos? Olha, isso é um pouco difícil. Eu me vejo muito fazendo o que eu faço, realmente. Eu tenho muito mais ambições em termos de empreender junto com a Suno, ou daqui a pouco outra empresa mesmo, e construir. Não digo necessariamente produtos, ou alguma coisa que possa realmente trazer conhecimento financeiro para as pessoas. Daqui a pouco ter algum projeto realmente social, de entrar nas escolas, ensinar a educação financeira para as crianças, as pessoas mesmo que a gente não tem isso. Então, eu me vejo, nos próximos anos, trabalhando muito, realmente. Buscando a minha própria estabilização profissional. E muito depois, assim, atuando, talvez, realmente, em um projeto social, alguma coisa nesse sentido. Eu não me vejo nunca parando. Eu acho que se eu parar, eu vou ficar louca. Mas depois, talvez, focar realmente em algum tipo de projeto social. Porque, para mim, a educação financeira, ela é base para a gente ter uma transformação no Brasil, sabe? Você poder ter pessoas mais bem educadas, ter mais segurança, ter mais estudo. Isso vem em conjunto com a educação financeira. Então, a gente poder realmente sonhar com um país melhor, né? É um país onde, sei lá, a gente quer poder criar nossos filhos. É um país onde, sei lá, a gente quer poder criar nossos filhos.